que além da punição, devem contribuir com a manutenção financeira da criança. Ela tem um teste de DNA para fazer. Conscientizar a população sobre os métodos contraceptivos saudáveis, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, divulgar amplamente as várias consequências orgânicas, psicológicas e psiquiátricas negativas que o aborto pode trazer para as mulheres e diminuir. Só se a gente divulgasse. Se a gente divulgasse isso, já ia diminuir muito o sofrimento das mulheres. Ia evitar a concepção, ia evitar a gravidez. Não era só evitar o aborto. Ia aprovar uma PEC, porque precisa os ministros supremos que querem legalizar o aborto no Brasil. A grande maioria é pró-legalização, porque a grande maioria é de esquerda. Aprovar uma PEC, um projeto de emenda à Constituição que garanta expressamente o direito à vida, desde a concepção. A PEC da vida, que não altera o código penal. Quem diz isso não sou eu. É o ex-ministro supremo do Código Federal, ministro Ares de Brito, bem como muitos outros juristas. Continua o alcool penal, sempre existiu. Já está lá na Constituição, é só para deixar mais claro o direito à vida. PEC número 164-2012, são duas, duas PECs. Do deputado João Campos e outros. E 29-2015, do senador Magno Malta e outros. Foi, inclusive, desarquivada recentemente agora, neste ano, início do ano, pelo senador Eduardo Girão, do Podemos. E o mais importante, combatemos as falácias, porque repetem uma mentira mil vezes até que ela passe por verdade, afirmando-se que morrem milhares de mulheres por aborto clandestino no Brasil, quando isso não é verdade. Qual o número? Por ano? 2016? 56. Tudo bem que possa ter subnotificação, que seja 60, 70, 80, não são milhares de mulheres, como é divulgado para legalizar. Aqui tem a fonte, os nossos slides estão todos disponíveis no site nazarenofeitosa.com.br, se você quiser acessar, nazarenofeitosa.com.br, tá bom? Tem vários vídeos interessantes, matérias também, da doutora Isabela Mantovani, sobre esses números do aborto. Está aqui o nosso site, escrito na tela. E grandes humanistas, defensores dos direitos humanos, grandes homens e mulheres, Gandhi fala que me parece claro como a luz do dia que o aborto é um crime. Maia Tereza Calcutá, que foi uma grande defensora da vida, diz que o aborto é um assassinato no ventre. Uma criança é um presente de Deus, se não a quiser, dê-a para mim. A maior destruição da paz é o aborto, pois se uma mulher pode matar sua própria criança, o que impede de eu matar a você e de você me matar? Não há nada que impeça. É uma pobreza muito grande decidir que uma criança deve morrer para que você possa viver como deseja. Então, se a gente foi irresponsável na hora do relacionamento sexual, temos que ser responsáveis, assumir realmente aquilo que a gente pode ter considerado que não foi programado, aí vamos ver que vai ser uma grande bênção na nossa vida. uma criança é sempre motivo de alegria, de amor, de transformação, de objetivo de vida, evitando muitas enfermidades, muitos problemas. Martin Luther King Jr. também fala que o negro não pode ganhar nada enquanto ele está disposto a sacrificar as vidas de seus filhos por conforto e segurança. Como o nosso sonho pode sobreviver se assassinamos nossos filhos? Cada bebê abortado é como um escravo no ventre de sua mãe, onde a mãe destina o seu destino. Então, olha, são religiosos? São, mas são sobretudo homens e mulheres de bem. E há muitos não religiosos em defesa da vida também. A gente tem palestras sobre limitação injustificada do número de filhos ou planejamento familiar. Está no YouTube. Essa palestra se chama Força Sublime do Amor, se você quiser conferir. Tem muitas recompensas, alegrias materiais e espirituais de ser pai e mãe. Vejam a palestra Um Anjo Chamado Mãe no canal no YouTube. E também uma palestra chamada Alto Perdão, Felicidade Sem Culpa, caso você tenha abordado. É muito importante retirar esse sentimento de culpa, trabalhar no bem, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados. A gente não vai jamais condenar a ninguém, mas esclarecer como é que a gente deve defender a vida, reparar nossos erros. e qual o livro mais completo e mais recente sobre legalização do aborto? Esta obra aqui, precisamos falar sobre aborto, mitos e verdade, o organizador é o Marlon de Rosa. Vocês encontram nas livrarias, está disponível na internet para adquirir também. Tem na livraria da Comunhão, também de Espíritas de Brasília, aqui no DF, para quem está acompanhando aí. E convidar vocês para auxiliarem o movimento da cidadania pela vida Brasil Sem Aborto, tem a instituição chamada Adira, ajude financeiramente também, divulgue, o site é brasilsemaborto.org, não tem o BRzinho no final não, tá? brasilsemaborto.org, vamos ajudar essa instituição em defesa da vida, em defesa das mulheres, em defesa dos bebês, pelas duas vidas, não ao aborto, não contra a legadação do aborto. Tem também palestras sobre o aborto, diga não e saiba o porquê, tá? Um seminário realizado lá em Goiânia, em 2018, e tá aí as palestras do Mãe Chamada Mãe, a força sublime do amor e alto perdão, felicidade sem culpa, onde vocês encontram, bem como o material, os slides, nesse site nazareanfeitosa.com.br. Lembrar, para encerrar, mesmo para os não religiosos, lembrar de Maria de Nazaré, não é? Na anunciação de Lucas, quando, então, o anjo Gabriel aparece para ela e ele diz, alegre-te, é motivo de alegria, ó Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor convosco, bendito és tu, bendito és tu entre as mulheres, não temas, Maria, a gente não deve ter medo, porque conquistaste a benevolência do Senhor, conceberás e darás luz a um filho e tu o chamarás Jesus. Ele será grande, será chamado o filho do Altíssimo. E qual a resposta daquela menina jovem, simples e pobre? eis a serva do Senhor, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Aqui, exemplo para todos nós. E ela vai dizer, depois, doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada e saia a cantar o hino chamado Magnificar. A gente faz assim, quando a gente vem filhos, a alegria é muito grande, é um amor incondicional, tá certo? Tá aí a capa da palestra e para a gente encerrar, um poema psicografado por Chico Xavier, que era um grande defensor da vida contra o aborto e contra a legalização do aborto também, tá? Tá no livro Entender Conversando, são entrevistas de Chico Xavier de 1983, da editora Ide, Entender Conversando, entrevistas de Chico Xavier. Tem um poema psicografado do Espírito Amaral Arnelas, do livro Parnasso de Alentúmulo, que a gente encerra na nossa palestra. Ave Maria, Senhor, do amor que ampare e redime, ai do mundo, se não fora, a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageiro da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz, assim seja para sempre. ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana, ave maria, senhora, do amor que ampare e redime, ai do mundo se não for, a vossa missão sublime. Então, muito obrigado, meus amigos, agradeço aí o carinho, a oportunidade de estar aqui com vocês. a gente vai ter agora um momento de perguntas do público e a gente então devolve a palavra aí para a Juliana para que ela conduza então essa segunda parte, terceira parte, aliás. É, muito obrigado, então, Nazareno, pelas suas palavras, pela sua exposição, muito esclarecedora para todos nós, mulheres, homens, todos que compõem a sociedade de uma forma geral tem a sua parcela de responsabilidade no coletivo, né? E você trouxe aspectos muito importantes para nós. Dando andamento aqui, selecionamos algumas perguntas. Vou ler a primeira, então. Boa tarde, Nazareno. O que você pensa sobre o aborto no caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio durante 4 anos? É um caso lamentável que aconteceu, nós fizemos uma palestra só sobre esse assunto, menina de 10 anos grávida, acolher ou condenar. Então, jamais condenaremos a menina que não tem nem noção do que faz, ela não é responsável, nem mesmo penalmente, por qualquer de seus atos, e ela, nós temos duas situações. Se havia risco de morte para a mãe, a legislação brasileira permite o aborto nesse caso, tá? Chamado aborto terapêutico. Então, tem a possibilidade de se fazer. no caso específico, né, há informações de que não havia risco de morte para a menina. Aliás, é muito comum, aliás, gravidez nessa época, sobretudo vítimas também de violência sexual. Então, a gestação estava sob controle, a diabetes gestacional estava mínima, estava no índice 92, não é? Um índice muito baixo, controlava simplesmente com dieta, não havia qualquer risco para a menina, ela podia ter aguardado um pouquinho mais, não é? Porque já estava, inclusive, além do período que o SUS orienta, tem uma normativa orientando que o aborto só pode ser praticado até tantas semanas, 22 semanas, eu acho, e ela já estava com 23 e 4 dias, então, nesse caso, não foi adequado, no meu entender, a prática, mas o melhor seria que a menina tivesse o bebezinho, até porque foi uma maneira dolorosa, porque a menina teve o bebê, o bebê nasceu pelo canal vaginal, só que ela deu a luz a um bebê morto, e passou por um procedimento de risco, porque foi injetado uma injeção de cloreto de potássio no coração do bebezinho, atravessando as paredes realmente do útero da menina, um procedimento de alto risco que poderia ter levado à morte da própria mãe. Então, seria muito mais fácil, no nosso entender, que ela levasse a gestação algumas semanas a mais, fazer uma cesariana, e ali, o bebezinho poderia ir para uma UTI neonatal e ser adotado, proporcionando uma grande alegria para um casal e ajudando a saúde da menina, que não teria nenhuma sequela orgânica, psiquiátrica, ficaria com o trauma somente do grave problema da violência sexual, que é um ato abominável. Vamos à próxima pergunta. Quando você fala sobre o verdadeiro significado da palavra aborto, você refere-se a pai e mãe que comete? Sim, a mulher normalmente não comete o aborto sozinha. Em regra, ela é obrigada, ela é coagida pelo parceiro, pelo pai, pelos pais, pelo patrão, às vezes,